Aí galera, vou mostrar pra vocês, ó, fazendo um pene cremoso. Nesse caso aqui, ó, é calabresa com frango, tá? Um calafrango. Então, isso aqui é fazendo um macarrão, pene. Pode ser também linguine, espaguete, o que você quiser. Faça primeiro o fundo, ó. Coloca ali pra fritar e deixa dourar bem, ok? Fritou, dourou bem, já tem separado aqui os pratos ali, duas porções. Um copo de leite com uma colher cheia de maisena, pitada de sal, queijinho enralado e meia caixinha de creme de leite. Uma colher de requeijão se quiser, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui, ó, fez o fundo aqui, já volto pra próxima etapa. Galera, joguei aqui, ó, as duas porções de macarrão e vou jogar um pouquinho de água. Pode jogar de chaleira pra soltar o fundo, ok? Aumentar o fogo que tá abaixo. Ou então a própria água do macarrão, que é rica em amido e ajuda a engrossar também. Então, aqui, ó, joguei, vou dar uma misturadinha pra soltar aquele fundo no macarrão, ok? Depois que soltou o fundo aqui, você vai entrar com aquele copo de leite com uma colher de maisena diluída lá dentro. Galera, antes de despejar aqui o leite diluído com a maisena, que, ó, aqui tem requeijão, um bom parmesão, e aqui em cima do creme de leite, coloca uma pitada de sal em cima do creme de leite. Toda vez que for fazer comida com creme de leite, aumenta a taxa de sal, porque o creme de leite faz dessalgar a comida, ou seja, deixa ela um pouquinho sem grato. Então, aumenta em cima dele. Agora, eu vou derrubar aqui, ó, o leite com a maisena, ó, ó, derrubei o copinho de leite com a maisena, e vou mexer agora, viu, gente? Vou mexer tudo aqui, ó, vou mexer, esperar ele engrossar um pouquinho, e volto já servindo esse prato aqui. Tá? Lembrando que você pode fazer com camarão, com filé, com frango, com... O que você quiser, aí, o que você quiser, o fundo é o que você quiser, pode ser até com vegetais, ok? Vamos fugir desse trem preparado, aí, que você compra em mercado, faça em casa. Galera, ó, se ficar um pouquinho muito seco, pode colocar um pouquinho de água, leite, creme de leite, pra molhar ele um pouco mais, tá? Aqui, ó, vamos virar aqui, ó, pra ficar bem tudo uniforme, ó, tá vendo aí? E antes de servir, ó, ó, vou servir ali, tá vendo como tá cremoso isso daqui, gente? Maravilha, vamos servir pra vocês verem aí. Finalizando aí, ó, vou levar pros meus filhos, pros meus dois filhos. Ó que beleza, olha o brilho, olha o brilho desse prato, gente. Olha a cremosidade que esse prato tá, olha que loucura. Será que isso tá cremoso? Ó, 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 ó o barulhinho, ó, hum... Vamos parar de fazer coisa pronta de mercado aí, gente, ó. Facinho de fazer, ó, pode fazer com a carne, proteína que você quiser, hein? Frango, camarão, carne, qual que você quiser, linguiça, bacon. Só deixar fritar que ele pega o gosto total, né? Comida total. Fui! Ó, ó... Obrigado.